Rumpelstiltskin é de longe um dos contos mais perturbadores mesmo na tiragem de contos de fada. Uma vez que é horrível pensar que em um momento de desespero você negociou seu próprio filho mesmo antes dele nascer. Pois é, sim, eu acho que todo mundo já ouviu falar no homenzinho que surge com poderes de tirar você de problemas desde que você dê algo pra ele. Na história original, ele topa ajudar uma pobre camponesa que está ali prestes a ser morta, mas em troca ela tem que lhe dar o seu bem mais precioso. Mas e se esse bem não existir? E se esse bem pode ser que venha a seguir? Tá valendo? Pois é, isso é o que a gente vai ver hoje, porque no teatro dos contos de fada de hoje, no episódio de hoje, vamos assistir juntos. Rumpelstiltskin. É difícil o nome, eu acho que eu falei certo, mas é babado. Aqui a produtora executiva Shelly Duval usou e abusou do chroma key. Você sabe que todo episódio eu vou comentar sobre os cenarinhos, sobre a coisa bonitinha que é essa pegada de ser um teatro filmado. Mas como aqui estamos falando de reinos e castelos, etc, e se eu não me engano, Rumpelstiltskin é da primeira temporada dos contos de fada, então a coisa era um pouquinho mais precária no que se diz respeito a cenário. Então aqui ela usou bastante e abusou do chroma key. Posso falar? Ela conseguiu, tá? São cenários efetivos que conseguem compor o clima ali pra gente e acrescentar muito na narrativa da história. Esse é outro dos contos que eu acho muito encantador, apesar de ter um final agoniante e assustador. A maneira que termina, eu ficava, tipo, em pânico. Então bora. Bora mergulhar e entender essa história. O episódio começa nos dando uma panorâmica do castelo do rei em questão, que está muito infeliz porque ele quer se casar. Mas todas as pretendentes que o conselheiro real que tem esse ar de mago Merlin que tá aí com ele, mago Merlin ou Merlin? Não sei. Todas as pretendentes que ele traz pro rei, o rei não gosta. São todas princesas, meu senhor. E são todas muito belas. Porque elas têm uma coisa em comum entre elas. Elas são pobres. Pois é, o rei não quer se casar com uma princesa pobretona. Ele quer se casar com uma que tem o tanto de riqueza que ele tem, ou mais, pra poder expandir, fazer uma coisa, né, bacanésima ali na cabeça dele. Elas são pobres, pobres. Não vai querer que eu me case com uma princesa pobre, não é? Não gostou? Se mata, c***. Só que assim, pra mim, não sei, tá? Esse rei não pode estar escolhendo muito, não. Porque ele também não é a coisa, assim, a preciosidade da beleza do... Da coisa da beleza? Da beleza, né? Ah, vou escolher com quem eu quero casar. Não sei. Cara feia do caralho, parece um dinossário. E já comentando da criatividade que eles tinham que ter pra poder levar essas histórias às telas. Essa maneira que eles filmam o castelo em panorâmica era muito comum, tá? Nos anos 80, 70 pra trás, Star Wars foi praticamente todo feito desse jeito. Os grandes cenários que tinham na época, eles eram pintados. Esse reino aí dá pra ver que ele é pintado. E é interessante porque vai mostrar ele de noite e de dia. E a gente vê que é o mesmo desenho. Acredito eu que eles devem ter usado uma técnica de iluminação mesmo, sabe? É o mesmo desenho, só que com uma iluminação ele fica à noite, com uma iluminação ele fica de dia. Mas assim, super funciona pra mim. Como eu sempre falo, dá aquele ar de aconchego, não só esse castelo. Mas esse cenário aí da sala do trono também, a gente vê que essas pedras é pintada, né? Ainda assim, pra mim, ela é efetiva, sabe? Tipo, ah, parece uma sala do trono. Então, nesse dia em questão que o rei tá ali, todo mal-humorado, porque ele não consegue encontrar uma esposa, os súditos do reino estão trazendo coisinhas pra ele, pra meio que pagar os tributos reais, né? É isso que o conselheiro fala. Quem são aqueles lá fora? Seus reais súditos que vieram pagar o tributo mensal. Só que como o rei tá de mal-humor, o conselheiro chega e fala assim, não, 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 vai, vai todo mundo embora, que o rei não quer ver ninguém. Só que o rei, ele fala bem assim, não, pera, pera. Manda um deles entrar que eu vou querer me aconselhar com eles. Querendo já dar um shade, né? Querendo jogar uma, né? Tipo, ó, conselheiro, você tá meio ruim, viu? Você fica aí com essa barba pra lá e pra cá, parece o Dumbledore, você não tá me ajudando em nada. Porque o Dumbledore tinha frases sábias. Esse conselheiro, ele não solta uma, um provérbio, uma palavra de sabedoria, esse conselheiro não solta o episódio inteiro, vocês vão ver. Não gostou? Se mata! E aí ele fala, manda entrar esse com cara de bobo aí. O com cara de bobo é o moleiro que veio trazer trigo. É trigo? Tá sabendo legal. E aí os guardas deixam que ele... Ah, assim, eu tenho que comentar esses guardas porque, gente, eles estão de Chanel. Isso era o grito da moda nos anos 80. Como é que pode, né? Muito feio. Eles parecem o Lorde Farquaad. E aí eu começo a entender que, realmente, a imagem do Lorde Farquaad, ela foi inspirada em, realmente, um tipo de beleza que existiu nessa época. Muito feio esses caras de Chanel. E você, Satanás? E o rei pergunta pro moleiro se ele conhece alguém que seja perfeita pra ele. Perfeita pra ser a esposa dele naquele momento. Estou procurando uma rainha. Não basta ela ser só bonita, tem de ser perfeita. Conhece alguém assim no meu reino? Não! E eu fiquei me perguntando, caraca, você tava agora há pouco falando pro conselheiro real que não queria as outras princesas. E aí você vai perguntar pro moleiro, aí pra um súdito, se ele conhece alguém. Com certeza ele não conhece pessoas melhores do que o conselheiro real, né? Porque o Dumbledore... Ele vai lá e lança a filha dele e fala, ah, não tem ninguém mais bonita que a minha filha no reino. A minha filha é belíssima, todo mundo fala. É de desconfiar, né? Que o próprio pai falando, a minha filha é linda. Não dá pra confiar, né? Não por nada, mas... Minha filha. Sua filha. Sim, senhor. Ela não só é perfeita, como o senhor disse, como eu acho. E aí ele fala bem assim, ah, é mesmo? Mas o que que ela tem de especial, sua filha? Aí ele fala, não, ela aborda, ela faz coisinhas. Ela aborda tapetes como se fossem ouro. Aí ele fala, ouro? Como ouro? Aí ele fala, é tipo ouro, todo mundo olha e acha que é ouro. Aí ele fala bem assim, mas ouro, ouro? Aí ele fala, olha, são de ouro sim. Doido. Ela aborda tapetes que parecem de ouro? Bem, senhor, de certa forma, são de ouro. Como assim? Não entendi. O véio é doido. Do nada ele vira e fala bem assim, não, não parece de ouro, é de ouro sim. Aí ele fala, ela fia ouro? Ele fala, uhum. Aí ele pergunta, com o que que ela fia ouro? Olha pra você ver o ácido que esse véio tomou antes de entregar a farinha pra esse rei. Ele pergunta, com o que que ela fia ouro? Ele fala, com palha. Ela fala, com palha? O rei fala, não, traga sua filha aqui agora que eu quero conhecer ela. Porque ela é maravilhosa. Ela é bonita. Faz de tudo. E ainda fia palha em ouro? Transforma palha em ouro? Traz ela aqui agora. Parece ser realmente uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Minha filha, senhor, esta tarde. Fudeu de vez! O doido, que tomou ácido, desce lá no reino pra pegar a farinha e falar, filha, o rei quer te ver. A menina aparece, gente, segurando uma galinha na mão, toda doida. Ela fala, o rei quer te ver. Ela fala, ai pai, você tá bebendo? Não, mentira. Ela fala, ai pai, você foi falar de mim pro rei de novo? Só que assim, uma coisa que é muito legal aqui, e aí já começa aquele lance que eu te falei, o chroma key. Eles usam o chroma key pra, tipo, eles pintam a casinha desse moleiro, onde ele mora com a filha. E, gente, é muito bonitinho, porque você consegue ver as pinceladas. Você percebe as pinceladas, de fato. E eles usaram isso pra ser o cenário. Tipo, e como eu disse pra vocês, é efetivo. A gente percebe que o corte do chroma key tá ali pra ela sair como se ela tivesse vindo de dentro da casa. E funciona muito, assim. Hoje em dia, claro, a gente olha e fala, tá recortado. Mas antigamente, nos anos 80, na TV dos anos 80, nos 90, você assistia perfeito. Você não via os detalhinhos, sabe? E tá melhor até que alguns filmes da Marvel, viu? Ele chega com ela no castelo. Ela completamente boba, viu, gente? Totalmente laranja a menina, assim. Foi jogada lá no meio. O rei fala, nossa, linda, realmente muito bonita. Agora vem aqui, leva ela numa sala cheia de palha. Aí ele fala, agora... Vamos lá, minha filha. Comece a transformar essa palha em ouro. Aí ela fala, quê? Por quê? Desculpa. Quê? Ele fala, não dá uma de idiota pra cima de moar. Eu sei, seus dons. Agora, comece. Mas senhor, começar o quê? Afiar, minha filha, a palha para transformar... Palha? Em ouro. Do quê? Agora pensa, se a gata afia a palha em ouro, como que ela ainda não é riquíssima? Mas a gente deixa isso de lado, porque o lance é a gente consumir. É a gente assistir a história e só se deliciar com ela. Né? A gente deixa a lógica pra lá. Não, então eu não quero. Não quero. Ela fala, mas do que você tá falando? Aí ela olha pro sonso do pai dela. O pai dela só dá uma olhada pra ela e fala bem assim. É, minha filha. Você... Você o quê, pai? Nossa, isso aí eu ia falar bem assim. Gente, ele bebe. Não, brincadeira. Gente, não. Esse senhor não sabe o que ele fala. Inclusive, ele não é meu pai. Eu preciso ir embora. Ele falou o seguinte, você tem a noite inteira pra afiar essa palha em ouro. Se eu chegar amanhã aqui e essa palha não tivesse sido transformada em ouro, você tá morta. Simplesmente. Ele sai, tranca a porta e fala, amanhã palha em ouro. Ou você tá morta. O pai dela olha pra cara dela e fala, ô minha filha. Gente, que isso? Que homem é esse, gente? Que pai é esse? Pelo amor de Deus. Você morrerá. Você morrerá. Se fodeu. A noite cai e ela tá completamente desesperada. Ela começa... Na cabeça dela, ela fala bem assim, gente, então eu vou, sei lá, vou jogar essa palha aqui em cima dessa roca de enfiar e vamos ver no que vai dar. E não dá em nada, porque é palha, né? Ela fala bem assim, da onde que meu pai tirou que eu fio palha em ouro? Ela começa a chorar, porque é claro, né, ela... Sentença de morte, né? Ela vai morrer amanhã. Surge um homenzinho do nada. Ele surge do meio da palha. Sobe do nada. Ali eu me assustava, tá com a era pequena. Eu falava bem assim, gente... Essa não pode surgir assim. Tem que ter um barulho, tem que ter um... Tem que ter um brilho, um negócio pra gente falar bem assim, opa, alguma coisa tá acontecendo. Do nada, você sobe da palha, eu ia empurrar essa roca de enfiar em cima dele. Ele surge, começa a falar com ela, ela não se assusta, ela fala, não, eu tô chorando. Ela começa a falar como se ele sempre estivesse lá. Não, eu tô chorando que eu tô um pouco triste, que eu vou morrer, porque eu preciso enfiar essa palha em ouro, mas não consigo. Aí ela fala, não, não chora, eu te ajudo. O que você dá pra mim se eu conseguir te ajudar? Aí ela fala, eu não tenho nada, eu tenho esse cordão. Ela tira um cordão velho, acho que tem uma pedra, alguma coisa assim. Aí ele fala, ele morde, ele fala pra gente, serve. Aí ele começa, vai, me dá a palha. Ele começa, aí ele bota a palha e vai saindo ouro. O maluco é brabo. Ele encosta a palha e vai saindo ouro. Beleza. Ela fica felicíssima, ela fica, opa, me salvou. No outro dia, o rei chega, ele entra na sala, ele fica em pânico, que a sala tá coberta de ouro. E aí, tipo, claro, né? A produção, pra dar aquele truque, joga um pano ali, dourado, pra fingir que, tipo, ah, é um amontoado de ouro. Porque esse programa também, e isso é uma coisa que eu acho que era a expectativa do programa. Era que a gente trabalhasse a nossa imaginação também, enquanto a gente assiste, sabe? Então, a gente não vai fazer tudo em tela. Imagine também, substitua o que você tá vendo e faça com que a sua mente creia que isso são amontoados de fio de ouro, né? E que não tem um pano dourado aqui. Então, isso eu acho muito legal. Até porque, durante a minha infância, eu realmente achava que isso eram amontoados de ouro. Eu fui ver que eram uns panos, depois de grande, sabe? Depois da TV HD e tal, que eu falei, nossa, uns panos jogados ali, né? Esquisito. Mas efetivo. Eu estou tão satisfeito. Ele fala, vem, pega ela, leva ela pra uma sala maior do que a primeira e fala, cheia de palha e fala, agora é essa aqui. Aí ela fala, meu senhor do céu. Quer dizer, você percebe que, gente, isso aqui vai dar merda. Que é que nem o pessoal fala, você rouba um banco, dá certo? Esse dinheiro desse banco vai acabar, você vai querer roubar outro banco. Porque vocês falam, não roubem um banco. Porque você roubou, deu certo? Você nunca vai querer parar até você ser pego. Pois ele vira pra ela e fala bem assim, é a mesma coisa, minha filha. Eu não vou nem me estender com você. Ou você transforma, ou amanhã você tá morta. Então, assim, não vai transformar? Considere-se morta. Beijo. Vai com Deus. Ele sai com o conselheiro, ela fica desesperada. E aí, assim, ela nem chora. Ela já começa a procurar o homenzinho, né? Ela fica, meu Deus, cadê? Homenzinho, tá por aqui, tá por aqui. Aí, só quando ela tá triste, que o homenzinho aparece do nada, ele põe a mão em cima da mão dela e ele fala bem assim, o que que eu ganho? Ele nem fala, oi, boa noite, bom dia. Ele é dos meus, porque eu sou desses, viu? No WhatsApp, eu mando mensagem quando eu preciso de alguma coisa. Eu já mando o que que eu preciso. Eu nem mando, oi, tudo bem? Como é que você tá? Mentira. É, me empresta. Eu falo, o que que você me dá? Aí, ela fala, aonde está a sua mão, é tudo que eu tenho pra te dar. O que você vai me dar? Onde está a sua mão agora, é tudo que eu tenho pra dar. Que é um anel de rubi da mãe dela, ó, sentimental. Ele fala, serve. Ela tira o anel, dá pra ele. Ele vai, ela vai dando a palha e ele vai fazendo a palha virar ouro. Aí, é muito engraçado, porque ela fica orgulhosa dela mesma. Aí, tipo, ela fica, sabe, toda se querendo, assim, sentada, falando, hum. Hum, a hora que ele chegar, ele vai ficar passado, que eu sou babadeira. Eu transformei toda a palha em ouro. Ela começa a pegar pra ela, né, os feitos da noite. Eu sou babadeira. Eu transformei toda a palha em ouro. Ele chega de olho fechado. Aí, ele abre o olho do nada e tá, tu não vai durar. Aí, você pensa, tudo certo agora? Não, gente. Ele fala, maravilha, era o que eu precisava. Ele leva ela pra uma sala maior ainda. Você pensa, gente, isso não vai acabar. Esse homem, ele vai pegar toda a palha que tiver no universo e vai trazer pra essa mulher fiar. Uma sala maior. Mais palha. Pô, cara, de novo, cara. Ela fica desesperada, porque assim, a sala é tão grande que ela fala bem assim. Meu senhor, mas essa sala é muito grande. Eu, nem se eu tivesse ajuda, eu conseguiria fiar isso tudo até de manhã. Ele fala bem assim, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Ou você faz, ou você morre. E aí, ele fala, mas agora tem uma coisa. Se você fiar toda essa palha em ouro, é a última vez que eu tô te pedindo. Você vai se tornar minha esposa. E depois que fiar tudo, vai ser minha esposa. Eu não quero! Mesma coisa, gente. Ele sai, tranca ela. O Dumbledore dá uma olhada, assim, pra ela, né? Faz um gesto, como sempre, do ano close. Ela tá desesperada de novo. Ela fala, agora, agora... O homenzinho surge do nada e já corta, já mostra. Ele falando bem assim, isso não serve, isso não serve. Porque ela tá oferecendo coisas que ele fala, não serve, isso eu não quero, isso eu não quero. Mas eu não tenho mais nada pra dar. Aí, ela comenta que ela vai se tornar rainha. Aí, ele fala, hum, você me daria seu primeiro filho? Aí, ela fala bem assim, ah, mas é mentira. Ele não vai cumprir. Porque, como ele já mentiu, ela pensa, isso nunca vai acabar. Então, ele vai ficar me fazendo, até eu morrer, fazer fiar a palha em ouro. Aí, o homenzinho fala, você promete o seu primeiro filho? Ela fala, mas ele não vai me transformar. Não tem como eu te prometer, porque isso não vai rolar. Ele fala, se você falar que promete, eu faço. Aí, ela fala, bom, como ela não tá vendo o futuro, ela fala, tá bom, beleza. O seu primeiro filho? Daria. Uma ameaça foi detectada. Feito. Ele fia toda a palha em ouro. No outro dia, ela se casa, gente. Realmente, o rei transforma ela numa rainha. Ela entra, é bonitinho. O pai dela tá com a mesma roupa. Eu pensei, gente, agora ela é rainha. Por que esse homem continua com a mesma roupa? Feliz da vida. Beleza. Deu tudo certo. Em seguida, a gente já vê que ela ficou grávida. E em seguida, o bebê nasce. O bebê é a coisa mais linda. Ela tá segurando o bebê, cantando pro bebê. Aquela coisa, né? Mãe e filho. Mas aí, meu amor, o homenzinho vem buscar o combinado. E o jeito que ele aparece... Gente, presta atenção no jeito que ele aparece. Ele surge atrás dela, da janela, observando, olhando assim. Falando bem assim. Meu bebê tá pronto já. Vim buscar meu bebê. Ele entra, ela fica desesperada, porque ela se lembra, né? Ela fala bem assim. Me ferrei, né? Ele fala, pode me dar meu bebê. Ela fala, não, pelo amor de Deus. Não leva meu filho, pelo amor de Deus. Porque é aquilo, né, gente? Isso são as merdas, né? A gente fala, a gente fala, ah, não, tudo bem. Então, vamos combinar isso aqui. Depois, mais pra frente, a gente fala, gente, por que eu combinei isso, né? Por que que eu prometi isso aqui? Esse conto, ele é basicamente pra poder colocar juízo na nossa cabeça na hora que a gente prometer as coisas. E ela fala, pelo amor de Deus, agora eu sou uma rainha. Eu te dou tudo. Eu te dou a riqueza que você quiser ter. Eu tenho tudo aqui. Eu te dou. Ele fala, não, eu prefiro uma coisa mais viva. Pelo sangue de Jesus, tem poder do... Ó, pelo amor de Deus. Ela começa a chorar igual louca. E ele não aguenta, tá? Quando ele vê a pessoa chorando, ele não aguenta. Ele fica com o coração partido. Ele fala bem assim, não, não chora. Tá bom, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Se você descobrir o meu nome em três dias, eu deixo você ficar com o bebê. Três dias pra você descobrir qual é o meu nome. O seu nome? É isso que você tem que descobrir em três dias. Se você não acertar, não tem chore nem vela. Eu vou pegar o bebê, vou desaparecer. Você não vai ver nem eu, nem o bebê. Nunca mais. Beleza? Ela não tem opção, né? Ela fala, bom, beleza. Aí ela começa a citar os nomes. Todos os nomes que você imaginar, ela começa a falar pra ele. Ele, não, não, não é, não é. Aí ele fala, por hoje tá bom. Amanhã eu volto, você continua amanhã citando pra mim nomes. Ela pede pro pessoal do castelo ir atrás no reino, ir procurar. Ela começa a descrever ele, começa a falar. Ele é um homenzinho pequenininho. Todo mundo fica olhando pra cara dela, meio com cara... Você tá com cara de doido, hein? Beber os ácidos que seu pai tomou também no começo do episódio, não? Isso aí você tá com cara de... Você não tá sabendo o que você tá falando. Gente, ela descreve direitinho ele, eles não encontram. Chega no outro dia, ele tá dando pra ir pra cá e ela fala... É tal, ele não. É tal, ele não. Ela tá com livro. Ela tá com livro, falando todos os nomes do livro. É óbvio, meu amor. Se você está com livro, ele não está nem um pouco preocupado com você acertar o nome dele com um livro de nomes. Isso quer dizer que o nome dele, com certeza, não é João, não é Marcelo. Na noite do terceiro dia, tá de noite, amanhã é o terceiro dia. Ou ela acerta, ou o bebê já era. Ela tá falando com os guardas. Ela fala, gente, vocês procuraram na floresta perigosa? Aí eles falam, não, a gente procurou, só que antes de anoitecer, né? Porque depois que anoitece, ela é perigosa. É a floresta perigosa, né? Ela fala, perigosa? Mas eu ia pra lá à noite, eu tinha meus amigos, eu falava com os animais. Era de boa. Aí eles falam, ah, então talvez você pode ir lá, né? Eles lançam pra ela. Vai, então dá um pulo lá, gata. Já que você é a boa. Floresta perigosa. Vamos lembrar o nome? Gente, ela vai. Novamente, aquilo que eu falo pra vocês sempre. A efetividade de como eles eram criativos. Se você perceber, como eles não dispunham, claro, né, da tecnologia da computação gráfica pra criar as árvores e tal, vão ter contos, por exemplo, do João e o Pé de Feijão, que eu vou trazer pra vocês, que você vê que eles fotografaram maquete. Você vê que é maquete criada. Aqui, nesse caso, é tudo desenhado. Então, o chão tá desenhado, as árvores estão desenhadas. É uma coisa muito bonitinha. E os animaizinhos, claro que não são muitos, né? É um coelho, um racoon, que ela fala racoon, mas é um guaxinim, e um unicórnio. O unicórnio é um potrinho. O nome é potrinho, eu não sei se é cavalinho, mas é tipo um cavalo pequenininho com um chifre colocado ali nele pra fazer o unicórnio. Ela fala com os animais, ela fala bem assim, gente, sou eu ainda, tá? A pobre camponesa, mas eu virei rainha. Quando ela tira os animais que é embora, que eles falam assim, não, não conhecemos você. Ela fala, não sou eu, gente, ainda sou eu. O meu coração ainda é puro, como o da menininha que vinha aqui antigamente. Vocês podem me ajudar? Aí ela começa a descrever o homenzinho pra eles. Eles falam, não. O guaxinim fala, não vi. O coelho fala, não vi. Mas o unicórnio fala, eu posso te ajudar, porque eu sei onde ele tá. Então o unicórnio, ele já tem a vibes mais fofocalizando, né? Ele fala, não, eu vou te falar onde ele tá. Aí o unicórnio leva ela até uma árvore grossa. E ele tá lá dentro festejando junto com outros, acho que são doentes, são outros seres mágicos lá com ele. Só que essa é outra das cenas que me deixava meio com medo, por causa da música que ele tá cantando. Eles tão cantando uma música esquisita. Não é assim, tá? A música, mas é porque eu nunca consegui desvendar que em inglês que é esse. Porque não dublaram e também não legendaram pra gente entender. Mas pelo jeito, ele tá falando sobre ele ser muito poderoso. E todo mundo fica, é, você é muito poderoso. Sobre ele trazer um bebê. Porque eles mostram uma cesta de um bebê assim. Ele fala bem assim, ah, é lá, 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 lá. Então, quer dizer, ele vai trazer um bebê pra eles. E no final, quando eles estão todos indo embora, tem uma hora que volta um duende, olha pra ele e fala bem assim. E aí, ela fala, ah, é Rumpelstiltskin. Esse é o nome dele. Agora ela já sabe. No outro dia, o rei tá lá brincando com o bebê. O Dumbledore tá lá dando close de pé. Que o Dumbledore, ele é uma... Gente, que homem chato. Que personagem chato. Nunca vi uma coisa dessa. Bom, o homenzinho tá lá no quarto da rainha, andando pra lá e pra cá, impaciente. Que ele fala bem assim, ah, gente, olha, vamos logo, que ela tá atrasada duas horas. Aí ela chega de novo, toda se querendo, toda, ah, lá, 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 tudo bem? Ah, você tá aqui? Que coisa que você tá aqui? Ele fala, vamos, minha filha, chuta aí uns nomes, que você não vai acertar. E me dá o bebê. Cadê o bebê, inclusive? Ela fala, não, só um segundo. Vou falar alguns nomes e vamos ver no que que dá. Ela começa a falar uns nomes. E é muito engraçado, porque ela fala uns nomes muito comuns. Aí ele fala, não, desiste. Aí ela fala, tem que dar um último. Rumpelstiltskin. Será o Will? Não. Nem a Ron? Não. Então, deve ser Rumpelstiltskin. Mano, eu sempre ri muito dessa parte, porque é tipo, nomezinho, nomezinho, nomezinho. Rumpelstiltskin. Oh, que isso? Não é possível. Mas aí começa o terror, porque ele fica louco. Ele começa a gritar. E aí, tipo, ela começa a mostrar como se o grito dele estivesse ensurdecendo todo mundo. Aí ele fica de pé e ele fala, quem foi que te falou? Foram as bruxas? Foram elas? Aí ele começa a falar o que ele vai fazer com as bruxas. E, gente, ele vai torturar elas. Ele fala, eu vou comer elas. Eu vou matar elas. E depois eu vou matar de novo e de novo. E aí você fica, meu Deus. Se ele tá falando tudo isso, e se ele é capaz de fazer tudo isso, pra que ele queria um bebê? Gente, não gosto. Contaram, vou cozinhar todas as bruxas. E depois, depois comê-las. Vou matar todas. Matar de novo. E comer. E comer de novo. Gente, isso não existe. Eu acho muito obscuro, assim. Muito, muito esquisito esse conto. Muito, 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 assim. Sempre fiquei apavorado com ele. No final, ele desce, aí ele dá um gritão e ele começa a partir no meio, assim. Ela desce correndo, vai atrás do filho dela, todo mundo fala, o que que tá acontecendo, né? Ela fala, não, não tá acontecendo nada, cadê o bebê? Ela abraça o bebê, finalmente ela tá livre dele. E é uma coisa, né? Porque, assim, finalmente ela tá livre dele porque ela tava atordoada com ele. Mas, assim, ela só tá viva por causa dele também, sabe? Então, tipo, eu fiquei pensando, assim, na profundidade desse conto. O que, de fato, é o Rumpelstilson? O que, de fato, somos nós agindo por impulso? Somos nós agindo sobre pressão, sabe? Fiquei pensando na simbologia da existência desse ser e nos atos que ela comete. Porque, uma hora, ele é o salvador da vida dela. Na outra, ele é o maior pesadelo dela, sabe? Então, tipo, não sei. Termina com ela sentada, o rei, o Dumbledore dando close ali de pé. O pai, aqui, vestido ainda com roupa de andarilho. E o rei decreta que ele, ela e o reino vai ser feliz para sempre. Tá decretado. Porque ele tá feliz, ela tá feliz. Então, o reino tem que tá feliz. Lindo! E é assim que termina Rumpelstilson. Fiquei muito feliz com o da Rainha da Neve. Fiquei feliz com a recepção que vocês tiveram. Com a animação com que vocês me pediram. Porque, por incrível que pareça, eu leio os comentários. Meio que tentando reproduzir a emoção de quem tá mandando. Então, eu vi muita animação em vocês pedindo pra que eu continuasse a série. E, assim, em seguida, eu pensei, cara, vou trazer Rumpelstilson. Porque também é outro dos contos que eu acho que são mais memoráveis, né? Daqueles que, quando a gente assiste, a gente não esquece. Assim, claro que tem ainda, né? Flautista de Hamelin, Os Três Porquinhos. Tem até Branca de Neve, A Bela e a Fera. Que não são tão famosos. Pelo menos, eu não vejo muita gente falando. Vou trazer também, vem aí. Então, tô muito animado porque eu vou trazer a série toda, gente. Sobre o Rumpelstilson, como eu falei pra vocês. Eu fiquei muito pensativo a respeito do que, de fato, é o Rumpelstilson. Sabe? Qual é a simbologia por trás desse ser. E de quais ensinamentos, de fato, esse episódio trouxe. E pra mim, me deixou muito ciente de que, assim, sempre respire fundo e sempre tome suas decisões com calma. Por mais que seja difícil você imaginar um futuro, as decisões que você toma hoje vão impactar lá na frente. Então, veja como você está pensando. Veja o que você está plantando. Porque o que você plantar, você vai colher. Aqui, apesar de ela ter vivido o terror dele ter vindo realmente buscar o filho dela. Deu tudo certo no final. Mas meio que na vida, não é assim. Não tem essa negociação no final das contas. Sabe? Não tem um descubra meu nome e ficará tudo certo. Não. Plantou, colheu. E pra mim, é muito sobre isso esse conto, sabe? Agora, me digam vocês o que é que vocês acharam. Eu não consigo pensar num emoji pra vocês colocarem aí embaixo. Então, manda uns coração, manda uns joias, manda uns dedos da paz. Ou um que vocês acham que representa o Rompostilski. Já tô louco pra ver a criatividade de vocês. E me digam o que vocês acharam desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. De verdade. Um beijo. E até o próximo vídeo.